Oscar Miller para o Jornal da República e Última Hora. Estamos aqui na Claro Rio, onde acontece o G10, Grupo Identidade e Valores e Negócios. Estamos aqui ao lado de Letícia de Freitas Castro, que é vice-presidente do G10 e também CEO do Grupo Identidade. Letícia, fala pra gente o que aconteceu hoje aqui, foi um grande evento aqui dentro do auditório do Claro Rio. Fala pra gente qual foi a temática desse evento de hoje. É um prazer falar com você e com a audiência do Jornal Última Hora. Hoje aconteceu aqui a comemoração do G10, são 16 anos de grupo de empresários e inúmeros encontros, já fizemos mais de 50 encontros ao longo desses anos todos e hoje tivemos a felicidade de voltar 10 anos após termos pisado aqui pela primeira vez, voltarmos ao teatro Claro. Então hoje aqui foi uma grande festa e a gente recebeu ilustres convidados tratando sobre liderança estratégica. Hoje você sempre é mediadora dos painéis, né? Que eu parabenizo você que você tem uma temática muito boa na condução dos painéis. Hoje teve aqui grandes empresários, o Favoreto, a Sandra de Sá, o Minotor, tiveram aqui presente, o Alexandre Ascioli também. Fala pra gente a importância dessa premiação que o G10 sempre premia grandes empresários e também pessoas importantes da música e também voltado por meio artístico. Isso tudo abrange como você, o nosso querido professor Marcos, faz esse evento ficar muito mais potente e muito mais grandioso? Que legal você ter essa visão, Ascara. É exatamente isso. Há mais de uma década, quando a gente estava formando o G10, a gente entendeu que o universo empresarial não caminha sozinho. Então sempre tivemos a felicidade de incluir nesse rol tanto o esporte quanto a música ou atividades artísticas e responsabilidade social também, que são três pilares que sempre caminharam junto com o nosso lado empresarial. Então é um evento de networking, é para fazer negócios, mas a gente também prestigia essas pessoas que nos trazem tantas alegrias, ou ganhando campeonatos, ou levando música e alegria para a nossa sociedade. Agora eu quero saber um pouquinho da sua empresa, Grupo Identidade. Fala pra gente, a gente está assistindo aqui no Ultimora e também no Jornal da República, como é que é a empresa, o Grupo Identidade, que você brilhantemente coordenou toda essa equipe e você é uma das CEO da empresa, né? É, o Grupo Identidade é cofundador, assim como eu sou cofundadora do G10, o Grupo Identidade também entrou desde aquela época. A gente hoje atua em três unidades de negócios, a ID Branding & Co., que é uma agência de branding e posicionamento de mercado, o Identidade de Sucesso, que eu acredito que você conheça, é o meu programa de entrevistas, inclusive convido a todos a conhecerem Identidade de Sucesso. A gente agora é um ecossistema, então deixou de ser um canal no YouTube, a gente já está no Spotify, está com um portal de notícias também, então quem quiser visitar para conhecer. E estamos abrindo pela primeira vez para patrocínio, então marcas agora vão começar a também se aliarem a esse projeto. E é a primeira vez que a gente está abrindo, o projeto sempre correu em paralelo. E o terceiro são os programas de mentoria em comunicação para líderes. Então eu tenho um programa chamado Success Speaker, que é um programa exclusivo para a formação de comunicação em lideranças. Então abrange tanto palco quanto pitches, networking, podcast, media training, enfim, tudo que um líder precisa ter para se comunicar bem em todos os ambientes que ele passeia, transita. Bacana, Letícia, legal, quero participar também desse grande branding que você tem, do grupo de identidade, que é muito bacana. Agora, quero ir em redes sociais, pessoal, também seguir você e também seguir o grupo de identidade no Instagram. Claro, o meu é arroba Lê de Freitas e Castro, Lê de Freitas e Castro. E o grupo de identidade não tem arroba, mas eu vou deixar o arroba do identidades de sucesso, que é só lembrando que é no plural, então identidades de sucesso. Sigam, eu vou adorar ter vocês lá comigo. Letícia de Freitas e Castro, aqui vice-presidente desse grande evento do G10 e também cofundadora da Grupo de Identidade, que está aqui nesse grande evento do G10, Valores de Negócios e Grupo de Identidade para o Geraldo da República em última hora, sempre nos melhores eventos.